Adotar um animal é um ato muito importante, e o Instituto Ampara surgiu para suprir essa necessidade de acolhimento e cuidado a animais abandonados. Confira agora mais informações na reportagem de Monalisa Teixeira, com imagens de Lu Nascimento. Abandono de animais é crime, segundo o artigo 32 da Lei Federal nº 9.605, de 1998, e pode ocasionar multa ou detenção de três meses a um ano. Mas essa, infelizmente, é uma realidade muito comum para os bichinhos. Por isso, iniciativas de ONGs e instituições de apoio aos animais têm um papel de fundamental importância no enfrentamento desse problema. O Instituto Ampara, que luta pela causa animal, está realizando diversas adoções itinerárias em Mossoró para promover e divulgar a causa animal, além de possibilitar a promoção da adoção desses animais que estão sob cuidados do Instituto. O Instituto Ampara faz um trabalho de resgate de animais que estão em situação de rua. Então, esses animais, a gente encontra muitos animais em situação de violência, animais com doenças muito graves, animais acidentados nas vias públicas. Então, a ONG faz esse trabalho, é um trabalho voluntário de resgate desses animais, de cuidado de saúde, de castração dos animais, e, por fim, esse trabalho de levá-los para adoção, né? Porque a gente sempre diz que o trabalho do abrigo não é o local ideal para que o animal viva a sua vida toda. Então, a gente está com essa campanha aqui para trazer os animais nos bairros, para as famílias poderem conhecer e fazer a última etapa desse processo, que é a adoção. Essa é a primeira vez que a instituição desenvolve ações durante todo o mês de agosto, buscando aumentar as adoções e proporcionar um novo lar para os animais. A gente viu a necessidade de procurar outros bairros, porque geralmente eram muito focais, então, geralmente era mais para o centro ou para onde tinha mais pessoas. A gente quis, de fato, levar os animais até as pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas vêm falando com a gente, ah, pessoal, onde é a localização de vocês? Mas a gente não tem como dizer, até por uma questão de segurança. Então, a gente, vamos fazer uma coisa legal? Vamos levar para os bairros? Vamos levar para as pessoas? Então, surgiu daí e aí está sendo esse sucesso que está havendo aqui. Institutos como esse, além de todas as dificuldades, ainda sofrem com a superlotação, pois muitos desses animais não são adotados. As pessoas, geralmente, optam por animais mais novos, que não têm alguma marca de cicatriz, mas não significa que os nossos animais que são mais idosos, mais velhinhos, eles não sejam dóceis ou não possam ser adotados, eles estão totalmente disponíveis. Mas acaba que as pessoas têm essa certa preferência para animais mais novos. Acho que até por uma questão de costume e talvez um pouco de falta de informação delas também. Sensibilizados pelo sofrimento animal, os voluntários se unem para ajudar a causa, que tanto precisa de atenção. Muito gratificante ser voluntário da causa animal. E para ser voluntário da causa animal, você tem que gostar muito de animais, obviamente. Entender que ali é um ser vivo, que sente medo, que sente angústia, e que precisa de muito carinho para viver. Repassar a responsabilidade dos cuidados com os bichanos é um ato que sobrecarrega os institutos e também os voluntários. Assim, a adoção é um ato de amor e carinho. O coordenador, Pablo Aires, conta como adotar. As pessoas podem entrar em contato através das nossas redes sociais. Lá tem um link disponível para a pessoa se cadastrar para fazer a adoção de um animal. Pede alguns dados. Depois a pessoa passa por uma entrevista. E estando tudo certinho, o animal é direcionado até a casa dessa pessoa. O descaso do poder público, maus tratos e desamparo marcam cotidianamente a vida dos animais. E ações como essa dão chances para que eles encontrem um ar. Acredito que a importância de feiras como essa é trazer essa possibilidade, essa oportunidade de ter acesso aos animais para o local do bairro. Às vezes a pessoa tem a intenção de adotar, mas não sabe onde encontrar ou não tem transporte. Então já vem mais próximo da comunidade. Você pode contribuir com a instituição de muitas maneiras e também apadrinhar um animalzinho, possibilitando uma vida mais confortável para ele. O instituto recebe doações, pode ser de ração, produto de limpeza. A gente tem um link lá no nosso Instagram também, que é o arroba Instituto Ampara, onde as pessoas podem acessar, que vai direto no nosso WhatsApp, para mais informações. Caso você tenha interesse de ser padrinho, lá nesse WhatsApp, através desse link do nosso Instagram, você consegue solicitar o preenchimento do formulário e você consegue apadrinhar o instituto ou algum animal através de qualquer valor. Lá no Instagram também você consegue ver os nossos animais que nós temos disponíveis e caso você tenha interesse de apadrinhar algum. Ah, Matheus, mas tem algum valor específico? Não, a partir de qualquer valor, a gente recebe qualquer doação. Então, o que tiver no seu coração, que você puder doar, a gente aceita, porque hoje a causa se mantém muito e o instituto, através basicamente das doações que a gente recebe. Essas iniciativas chamam a atenção de quem passa, possibilitando o encontro com possíveis cuidadores. Eu estava passando aí, vi esses gradeados aqui, então eu imaginei que fosse, sei lá, me chamou a atenção e vim aqui, constatei e vi o que eu amo, cachorros. É uma iniciativa fantástica, por mais que tenha pouca gente, talvez pelo pouco conhecimento, mas com certeza é uma semente que deve ser plantada mesmo, depois essa semente vai florir, gerar frutos. Se você deseja ser um cuidador, não é difícil. Basta entrar em contato com a instituição e saber se está apto para assumir essa responsabilidade, dando e recebendo muito amor. Olha, durante todo o mês de agosto, nós estaremos nos bairros em Mossoró todos os sábados. Hoje nós estamos aqui na Praça do Van Rosado, mas sábado que vem já estaremos em outro bairro, e no outro sábado em outro bairro. Então, quem quiser conhecer o roteiro completo, pode ver nas nossas redes sociais, através do arroba Instituto Ampara. É muito terapeuta. Animal, eu sinto que quando eu chego em casa, tiro meus sapatos, eu fico com meus animais, eu sinto que eu venci no dia. Porque assim, tem uma questão também, além da terapia, né, que você tem um contato com o seu animal, você desestressa, tem a questão de que o animal pode ser, de fato, um foco na sua vida. Você está com amor dentro da sua casa, você pode brincar com ele, você pode discutir até, pode até falar com ele também. Então, um animal é um ser muito importante para a gente. Legenda por Sônia Ruberti